Antes do funk estourar, todo mundo era MC, pô. Sim, sim. MC Kabbalah, MC não sei o quê, né? Era mesmo. MC Calaco e tal. Sim, sim. Aí quando o funk do Rio se popularizou nacionalmente... Vieram todos também MCs também. É, aí os caras começaram a usar MCs, aí os caras do rap foi largando de mão. É, traiu. E na verdade, sim, todos são MCs. É, todos são. Só que aí, ó, acho que dentro da cultura do rap os caras olharam... Pô, os caras do Rio tá com o negócio de MC, não vou ser mais MC também, né? É, aí mudou. A figura daquela, tá ligado? Aí agora, né, voltou novamente, né? Agora a gente viu vários rappers, né, com MC no meio do nome, né, mano? Pô, e era louco uma parada que eu... Que eu refaro hoje, tipo assim. Não sei se... É, vocês com certeza sacaram isso. Mas era tipo assim, as tribos, pô, dava pra tu identificar pelas roupas, tá ligado? Era tipo assim, mano, tu via a galera do rap, mano... De longe tu sabia, velho, aquela galera do rap, ali ó, aquela galera do hip hop, tá ligado? A galera do funk tinha o estilo deles. A galera do pagode... Hoje não, mano, hoje não. Tu vê, velho, para, é todo mundo tipo assim... Eu acho que hoje tá todo mundo do hip hop. É. É mesmo, não. Mas é mesmo. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. A moda, a roupa hip hop chega de tomou de conta. Isso, de tudo, velho. É verdade. A gente vê no sertanejo, vê pessoas da MPB, no pagode, tá ligado? E o sertanejo, ele era praticamente o oposto do rap, né, velho? Era, velho. Era o oposto assim, não se misturava, velho. Era o sertão mesmo, o bagulho de... Literalmente o sertão, que é o bagulho de fazenda, aquele bagulho interior ali e tal. É, e a gente urbanão, né? E hoje a gente olha assim, velho. Às vezes eu tava assistindo a televisão lá e tal, num desses programas de auditório. Quando chamou os caras, eu falei, caramba, esses bichinhos são muito loucos. Só que o cara veio cantando o sertanejo, outras músicas, entendeu? Assim, bem fora do comum, né, mano? E esse bagulho da vestimenta, mano, se tornou universal. Tão forte que a cultura é, né, mano? De rocha. Salve, salve, Rap Mania! Salve, família! Bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre. Corre lá. Inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast! Mais!